A paz do Senhor, meus amados, em Cristo Jesus. Olha só, ontem eu participando de um grupo de evangelização aqui na internet do WhatsApp, aí uma pessoa postou a foto de uma pessoa lá, dando a aparência de um sapo, uma pessoa gorda, deitada de busto, deitada de costas para cima. Aí no vídeo, na foto tinha assim, joga sal que é sapo. Eu fiz uma pergunta, alguém aqui no grupo cristão tem coragem de jogar sal nas costas de um sapo? Eu estou fazendo, resolvi fazer esse vídeo para eu mostrar para vocês o que é que o sal faz com o sapo. Olha só, depois que se joga sal em um sapo, a tendência dele é morrer assim, olha só, secar, secar e morrer. E então a pessoa que faz uma maldade dessa aqui, olha, vai queimar da mesma forma no inferno. Vai queimar eternamente, olha só, fazendo maldade. Esses bichinhos aqui não fazem maldade com ninguém, olha só, joga sal, veja só como ele ficou. Então, se o grupo é de evangelização, vamos evangelizar, mostrar a palavra de Deus, o que é a verdade da palavra de Deus. Veja só, botaram sal, secou, secou até que morreu. É isso que o sal faz com o sapo. Ele não tem como se lavar, não tem como tirar aquele sal. Ele vai morrer aperreado, se torcendo, retorcendo e não vai ter condição de fazer mais nada, olha só. Isso é o que o sal faz com o sapo, amém meus queridos? Então, vamos evangelizar, se nós participamos de grupo de evangelização, vamos evangelizar? Eu estou mostrando isso daqui para que a gente não venhamos a fazer maldade com os bichinhos, está certo? Isso aqui não faz mal a ninguém, só como inseto. Se você não for mexer lá na casa dele também, ele não vai mexer na sua, amém? Se ele entrar na sua casa, bote para fora, feche a porta, faça com que ele não volte mais, porque isso é muito ruim fazer com os bichinhos. Isso aqui foi sal, a pessoa que me mostrou esse sapo aqui, eu passando e perguntei, ele disse, foi sal, o bichinho jogou sal nas costas dele e ele secou, secou até que aconteceu isso daí. Olha só, está certo? Fiquei na paz de Cristo e me desculpem se alguém achou ruim, mas eu gostaria só de que vocês tivessem isso só como uma advertência. Quem faz isso com um animal inocente...